O vídeo de hoje é patrocinado pela Liga Yu-Gi-Oh, o maior marketplace de cartas de Yu-Gi-Oh do Brasil, que além de você encontrar várias cartas em dezenas de lojas com preços que cabem no seu bolso, você também consegue encontrar sleeves, deck boxes e outros tipos de acessórios. E não esqueça que na hora que você for finalizar seu pedido, colocar o código promocional SAMBR e apertar em cadastrar código, porque assim a sua compra terá o valor dobrado no momento de gerar cupons para promoções da Liga Yu-Gi-Oh, além de ajudar o canal. E essa foi a Liga Yu-Gi-Oh, o link tá na descrição pra vocês e vamos continuar aí com o vídeo. E aí, Sanky, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bem, galera, hoje vai ser mais um high rate de Dueling Book. Eu tô aqui com o Chrome, 1980, jogando de Rescue Ace, e o Giga Bear, 1468, ou seja, o rate desse cara tá gigante jogando de Dark World. E novamente eu quero ver Dark World, né, eu quero trazer Dark World pra vocês, porque eu acho que é um deck que tem muito, mas muito potencial. Enfim, o Giga Bear abriu de TTT, Card Destruction, Ramby Aux, Dark Corridor e Gates of the Dark World, e o Chrome abriu de Spoils, Rescue Ace Preventer, Jabal Star, Super Poly e Talents. Tá, então não tem nenhuma interação aqui do oponente, ou seja, provavelmente vamos ver Atrocidades. Vou começar dando Dark Corridor, buscando o Genta, vai descartar o Biaux, Biaux vai buscar Silva, provavelmente, ou buscou o Grafa, né, porque ele quer começar a fazer o loop. Beleza. Buscou o Genta, ativou o campo, efeito do campo, baniu o Genta, descartou o Grafa, comprou outro Genta, efeito do Grafa, efeito do Genta, efeito do Biaux e efeito do Grafa, aqui vai dar outro Genta, pegou o campo, vai ativar o campo, baniu o Genta, vai descartar o Biaux, aí pega a Silva, né, efeito, vai pegar o Silva. Esse Genta não faz nada, a única carta que faz alguma coisa aqui é o Gates, então tu, tipo, dá Gates, bane, só que tu não tem alvo, né, no Grave pra banir com essa Gates, então tu só ativa Gates, ok, ok, ah, fez o Zon Vampire, ok, tudo bem, efeito, cada joga do Mila 4, né, Milo Snow, Nessie e Giacalope, ok. Ele pega e dá Special, né, pega e dá Special, vai dar efeito do Biaux pra voltar a Snow pra mão, eu não me tocava que isso aqui existia, né, porque eu jogava o Dark World, que isso aqui é muito bom, enfim, vai dar Biaux, Link 2 pra Crosship, vai ativar a outra Gates, efeito da Gates, vai banir o Biaux pra descartar Snow, efeito da Snow vai buscar outro Biaux, vai ativar a, 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 a Spell, vai banir o Grafa e descartar o Biaux, exatamente, descartar o Biaux, fazer Crosship, às vezes eu vou fazer o Grafa e vai entregar Crosship, efeito do Biaux e efeito da Crosship, Biaux vai trazer Snow, Biaux busca Grafa, ele vai dar Biaux pra voltar o Snow, então, é muito recurso que esse deck gera de Jesus, Link 3 pra Unicórnio, descartando volta no campo, né, porque assim tu faz com que o Genta faça alguma coisa, busca mais carta, vai dar o Gates, banindo o Genta, descartando o Snow, comprando a Nessie, aqui tu busca o Cerule, exatamente, você pode dar a Spell do Grave, né, que tu garante que, é, tu dá a Spell do Grave aqui, que tu garante que tu vai descartar Cerule, exatamente, dá campo, descarta, dá o Cerule pro cara, e isso aí é o Game 1, que ele vai começar a tomar Handloop feito doido, esse aí, amigos, Game 1 foi bem, bem combo, né, enquanto o nosso amigo aqui de, de Rescuência não fez nada, enfim, ele vai pegar Wanted, ele vai abrir, o Chrome abriu de Wanted, Emergency, Turbulence, Ash e Prosp, e o Giga Bear abriu de Biaux, Genta, Khaled Gates e o Biaux, vai começar dando a Seeker, buscar onde abre o Star Deck pra mão, Oxi, é, trouxe com a meninazinha, meu botão não tá funcionando, é, defeito da Jabba Star, descartando o Prosperity, defeito da Jabba Star, seta uma Spell ou Trap, 5 Spoils, setou a Snake Eye, vai defender essa aqui pra destruir a Jabba Star, pra tributar, na verdade, né, enviar, na verdade, uma Jabba Star, trouxe o hidrante, efeito do hidrante, vai pegar o Air Lifter, vai dar o normal sumo do Air Lifter, vai buscar alerta, vai ativar alerta, desculpa, vai ativar Emergency, dando especial sumo do Turbulence, descartando o outro Turbulence, vai ativar o efeito do Turbulence, vai setar as 4, e vai ativar alerta buscando pré-venta, link 1 pro Carible, especial do, opa, opa, foi demais, é porque meu botão de Next não tá funcionando, não sei porquê, mas enfim, é, fez Curible, trouxe especial do nosso amigo, fez o link 2 pro Proxy F, especial do hidrante de volta, feito pro Proxy F, fusão por uma Dragon, uma Dragon e Air Lifter, vai fazer o do Willer, do Willer e esse aí, nossos amigos, esse aí é o Game M2, né, vai dar a Wanted Seeker, feito do Grave, né, coloca a Snake Eye, vai comprar uma carta, comprou o Druid Zurm, que é mais sacana ainda. Bem, o Gigabair comprou uma Morne, que não, basicamente, não vai fazer nada, o Gigabair agora, ele deu um Guenta, tomou Ashe, vai dar Khaled na Ashe, vai dar efeito do Willer de resposta, ok, e isso foi, é, não tinha que fazer, tipo, o Willer é muito pesado contra o Dark World, e, tipo, um dos decks mais populares agora, tipo, é o Tiare, então, do Willer, automaticamente, fica melhor. O Crum, abriu de Proventor, Jabba Star, duas Emergency e o Hidrante. E o Gigabair abriu de Corridor, Aluri, Skilled Rain, Malfeber e o Grafa. Beleza, vai passar dando Aluri, eu, pessoalmente, não gosto de Aluri, porque ela sempre te coloca na situação ruim. Aluri pra Aluri. Bialx, Jacalope, Nessie, Jacalope, Grafa, ok. Vai dar Dark Corridor, efeito do Corridor, vai buscar o Guenta, vai descartar o Bialx, com certeza, esse também, Bialx e efeito de escuta o Grafa. Tá, então, esse paga, né, vai dar Guenta, ativando o campo, efeito do Guenta, quer dizer, efeito do campo, vai banir o Guenta, descartando o Grafa, efeito do Grafa, efeito do Guenta. Exatamente, vai dar o Bialx voltando o Guenta, e vai dar Grafa voltando o Bialx, com certeza. Agora vai dar Guenta, buscando outro campo, ativando o campo, vai banir o Guenta, descartando o Bialx, efeito do Comparador da Corridor, que não faz nada, efeito do Bialx, vai buscar um Silva, exatamente. Agora, você, tipo, seta Skill Drain, seta Card Destruction, e dá Nessie, né, ou Jackalope. O correto é dar a Nessie, exatamente. Seta, seta Card Destruction, não, Jackalope, tudo bem, também não que seja errado. Descartou o Silva, especial do Jackalope, foi comprar uma, efeito do Silva, especial, vai dar Bialx agora, com certeza, exatamente do Bialx, vai fazer o Zumbi, vai, vai fazer o Vapari Zombie, efeito do Vapari Zombie, basicamente, me lo, nadas, não, isso aqui tem efeito de Grave, né, então é bom. Me lo, nadas 5, me lo, bialx, e, trouxe o Bialx de volta. É, e ele já desistiu, porque, assim, o Chrome, ele vai começar, tipo, já chegou no Cerule, ele não sabe do Cerule, mas, tipo, vai ter, ele vai ter, pelo menos, o Handloop, vai ter Skill Drain no campo, no campo, e, tipo, o, 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 o deck de hidrante não é tão bom, assim, contra o Skill Drain. Ah, nenhum deck, na verdade, não é bom contra o Skill Drain. E, é basicamente, o Dark World é aquele deck, cara, se você deixa ele jogar, ah, você tem muitas, mas muitas chances de perder. Eu acho que esse é o maior potencial, assim, do Dark World, né, é que em formatos com poucas hand traps, onde você tem um, e você tem um formato mais variado, o Dark World é melhor, porque, tipo, é meio difícil você sair de um deck que você não consegue esperar. E, assim, o Dark World ganhando no dado, ele é muito assustador, porque, tipo, se ele ganha game 1 e tu ganha game 2, game 3, cara, se tu não abrir aqui, tipo, com 500 hand traps pra parar ele, você vai ganhar. Então, é isso aí. Bem, pessoal, queria agradecer a todos os castra de vídeo, até agora, se possível, dá aquele like maroto, porque ajuda demais a divulgação no vídeo do canal. E valeu, falei até, até mais.